Olha só gente, apartamento de um dormitório, 47 metros quadrados, na beira-mar de Caprão da Canoa. Gente, ótimo apartamento, preço excelentíssimo, vai ficar todo mobiliado. Olha só gente, que cozinha americana, com passaprato em granito aqui, móveis sob medida, tudo vai ficar equipadinho, churrasqueira revestida. Tem uma piga aqui na frente da churrasqueira, gente, ó, prontinho para você ocupar. Aqui a gente tem um banheiro social, que foi todo repaginado, com pastilha, box de vidro, meu caro. E olha o tamanho do dormitório aqui, ó, dormitório de casal, uma cama de casal, mais um box aqui de solteiro e mais um baita guarda-roupa aqui, meu caro. Gente, na frente praticamente do quiosque do Vavasão, oportunidade única, belo apartamento, preço especial. Edifício com elevador e com salão de festa. Chama aí o corretor que vai me derrar.